Queridos irmãos e irmãs, eu quero vos apresentar hoje os meus livros. Eu quero te apresentar o primeiro livro que eu escrevi há 25 anos, porque eu escrevi esse livro quando eu ainda era seminarista, A Força que Vem da Cruz. É a minha luta de 12 anos no seminário, vencendo todas as dificuldades para chegar ao sacerdócio. Não foi fácil. E esse livro fala dessa história, desse deserto, dessa caminhada. Depois disso eu escrevi mais 16 livros. Entre eles eu escrevi sobre Nossa Senhora da Primavera, que também é um livro maravilhoso. E aqui eu conto a história da revelação sobre Nossa Senhora da Primavera. Aquilo que foi me dito que eu deveria fazer. E eu fiz exatamente como foi ditado para mim. E o último livro, Do Outro Lado da Cruz. Outro Lado da Cruz é a minha história de 25 anos de padre. A Força que Vem da Cruz foi a minha história de seminarista. 12 anos no seminário. Aqui tem um resumo dos 25 anos do meu ministério sacerdotal. Que graças a Deus, você que vai ler esses livros, você vai entender a força que vem da cruz. E por último, o outro lado da cruz, que está vazio. Mas do outro lado da cruz tem esperança, tem vida, tem força e tem graça. Leia esse livro. E agora meditando na palavra do Senhor. Na graça dessa palavra. A palavra diz, no capítulo 3 de Salmarco. Outra vez. Entrou ele na sinagoga. E achava-se ali um homem que tinha a mão seca. Era um dia de sábado. E não era permitido fazer milagre conforme os judeus. Conforme os fariseus e os mestres da lei. Mas aquele homem estava lá. Aquele homem não podia trabalhar. E aquele homem também não recebia nada do Estado. Naquela época não existia aposentadoria. Mas Jesus também não podia fazer milagre dia de sábado conforme os fariseus. Mas o Senhor olha para aquele homem. A sinagoga está cheia. É em Cafanaum que ele se encontra. E ele olhava para aquele homem. E observava o que os judeus estavam falando e pensando. E todos que estavam ali com certeza pensavam. Ele vai curar esse homem. E nós vamos arrumar um meio de crucificá-lo. De condenar se ele fizesse milagre dia de sábado. Jesus olha para o homem e diz, vem para o meio. Fica aqui no meio. Depois o Senhor pergunta, é permitido ou não fazer milagre dia de sábado? É permitido ou não matar ou não no dia de sábado? É permitido o que? Fazer no dia de sábado. Fazer o bem ou fazer o mal no dia de sábado? Eles não responderam nada. Então Jesus olha para o homem e diz, estende a tua mão. Ele estendeu e a mão foi curada. Imediatamente. A mão daquele homem foi curada. Diante da vista dos fariseus, dos seduzeus, dos mestres da lei, dos judeus, de todos. Estende a tua mão. Estende a tua mão porque eu quero te curar. É o que diz Jesus Cristo. Não interessa o que vão falar. Não interessa o que vão pensar. E não interessa se eu serei condenado à cruz. Mas eu quero te curar nesse dia. Nessa segunda-feira, o Senhor te chama. E o Senhor te diz, vem para o meio. Vem para cá. Vem para junto de mim. Eu tenho vida para te dar. Eu tenho a graça para te dar. Eu tenho força para te dar. Eu tenho um milagre para fazer na tua vida. Nessa segunda-feira, eu também quero curar. Não só as tuas mãos. Mas todos os teus membros. Todos os teus órgãos. Todo o teu corpo. Quero curar a tua alma. A tua mente. O teu consciente. O teu subconsciente. Eu quero te dar vida. Porque eu vim para que todos tenham vida. E tem abundância. Nessa segunda-feira, ele diz para você e para mim. Vem para o meio. Sai de onde você está. Vem para junto de mim. Porque eu quero te curar. Eu quero te renovar. Eu quero te transformar. Eu quero te mudar. Vem para junto de mim. Que eu quero te dar uma vida totalmente nova. Eu quero te dar esperança. Eu quero te dar força. Eu quero te dar graça. Eu quero te dar vitória. Eu quero te dar paz. Eu quero te dar alegria. Eu quero te dar força. Eu quero te dar uma vida nova. Diz o Senhor. Eu quero trazer para ti agora. A esperança que você precisa. A força que você precisa. A graça que você precisa. Nessa segunda-feira. Vem para junto de mim. Diz o Senhor. Não interessa o que vão pensar. Não interessa o que vão dizer. Puderão até dizer. Você está louco em confiar. Mas se tu creres. Tu verás a glória de Deus. Diz o Senhor. E vendo a glória de Deus. Eu vejo todos os dias. Eu vejo milagres e prodígios acontecer. Nas nossas vidas. E aqui na nossa comunidade. E nesses 25 anos de sacerdote. Eu aprendi. Que o milagre é fácil. É fácil quando se crê. É fácil quando se confia. E é fácil quando se espera em Jesus Cristo. O caminho. A verdade. E a vida. Só Ele pode fazer. E Ele deseja fazer. Na minha vida. Na tua vida. Na nossas vidas. E deseja nos dar uma vida totalmente nova. Então nessa segunda-feira. Amado irmão. Amadíssimo irmão. Eu não sei a tua situação. Aonde você estiver. Com quem você estiver. Eu quero que você saiba. Que Jesus Cristo te diz. Vem para o meio. Porque eu quero te salvar. Eu quero te dar esperança. Eu quero te dar força. Eu quero te dar alegria. Eu quero te dar uma nova vitória. Eu quero te dar aquilo que você precisa. Hoje eu quero fazer o milagre na tua vida. Agora eu quero orar por você. Você que pediu as nossas orações. Você que espera esse momento. Eu oro por você pedindo ao Senhor que venha te tocar. Nessa segunda-feira. Eu entrego nas mãos do Senhor. A minha e a tua vida. Pai amado. No nome poderoso de Jesus Cristo. Eu te peço agora por todos nós. Que estamos caminhando contigo nessa segunda-feira. Eu te peço a Deus que receba a nossa vida. A nossa história. A nossa esperança. A nossa alegria. E a nossa fé. Entrego nas vossas mãos todas as nossas dores. Toda a angústia da nossa casa e da nossa família. Eu entrego nas vossas mãos agora, Senhor. Aqueles que estão vivendo na solidão. Na depressão. Na angústia. Na dor. No desemprego. Eu entrego nas vossas mãos. Pedindo a vossa graça e a vossa fidelidade. Eu peço que receba, Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão orando comigo. Você sabe do seu sofrimento. Das suas dores. Das suas dificuldades. Eu entrego nas vossas mãos agora. Pedindo que receba nessa segunda-feira. Aqueles que estão, Senhor. Prostado. Adoentado. Adoentado. Internado. Transforma a vida deles. Senhor. Se olhai para todas as famílias desesperadas. Com tanta dificuldade financeira, espiritual, emocional. Senhor, receba. Senhor, receba nessa segunda-feira. Esses teus filhos e filhas que passam por dificuldade. Olhai para a vida deles agora. E arrebenta nessas vidas. Senhor Jesus Cristo, eu entrego nas vossas mãos todos os jovens doentes, todas as crianças internadas. Eu entrego nas tuas mãos, Senhor, todos os casais em crise. Tudo aquilo que eles estão passando, eu deposito nas vossas mãos. Pedindo a vossa força e a vossa graça e a vossa misericórdia para a vida deles. Eu entrego nas vossas mãos, Senhor Jesus Cristo. Porque eu sei que tu és um Deus misericordioso. Que tu és um Deus bondoso. Que tu és o Deus da ressurreição. O Deus da renovação. E o Deus da salvação. Coloco nas tuas mãos todos aqueles que vive chorando. Que vive angustiado. Que vive desesperado. Que estão, Senhor, passando pelo Calvário. Entrego na tua presença. Porque tu és o Deus que tudo faz. Que tudo pode. Que pela força poderosa do vosso espírito. Receba estes teus filhos. Abençoa-se teus filhos. Cura estes teus filhos. E transforma a vida deles. Para que eles entendam. Que tu és o nosso Deus. Que tu és o Senhor da vida. Que tu és o Deus da nossa vida. Que tu és o Senhor desse dia. O Senhor que nos cura e que nos liberta. O Senhor que nos dá uma vida nova. Senhor Jesus Cristo. Receba cada um. Que ora nesse momento comigo. Pela força poderosa do teu espírito. Vá nos tocando. Vá nos curando. Vá nos abençoando. Vá nos transformando. E vá nos ajudando. Porque confiamos na vossa imensa misericórdia. No vosso poder. E na vossa fitalidade. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte o seu olhar para ti. E tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti. E te dê a paz. Que o Senhor te abençoe. Com o nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus. Caminha com Jesus Cristo. E até amanhã. Se Deus quiser.